Olá, meninas e meninas, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês, tá? Como que eu faço pra estar embalando as caixas das clientes e enviando pra elas. É um vídeo simples, muitos podem dizer que não tinha necessidade de fazer esse vídeo, mas como tem... muitas meninas vão no meu WhatsApp perguntar pra mim, no meu privado, como que eu faço, como que eu embalo as caixas, como que eu preparo pra estar enviando, tá? E nisso eu tive a ideia de gravar o vídeo, eu sei que tem muitos vídeos desse tipo aqui no YouTube, mas eu queria mostrar do jeito que eu faço, tá bom? Então, as caixas eu pego no mercado, eu sou a louca das caixas. Quando eu vou no mercado, que eu sempre vejo uma caixa, independente do tamanho, eu já vou e pego e trago. Eu só não trago aquelas enormes, né? Porque quando vem as caixas da tapoeira, elas são grandes, às vezes eu até corto elas e monto uma caixa pra caber um determinado produto. Mas quando é caixa desse tamanhozinho aqui, desse outro tamanho aqui, ó, tá vendo? Eu sempre... eu sempre pego no mercado até as menorzinhas, que é esse tamanhozinho aqui, ó, tá vendo? Essas menorzinhas eu sempre pego. saio catando todas as caixas que eu vejo de tamanho bom, eu já trago pra mim. Então, vamos lá. Muitas meninas, é... É... como é que eu vou falar? É... embalam a caixa, tipo... É... coloca a caixa do avesso, tá? Porque ela é toda sem nome dentro. E aqui tem nome, né, ó. Pelo menos aqui, nos correios daqui, não... Não tem problema se você embalar a caixa assim, o nome de que tá aqui, ó, e colocar no correio. Aqui, pelo menos no correio que eu vou, não tem problema nenhum. Mas muitas meninas eu vejo que coloca a caixa do avesso, aí ela fica toda sem nome. Eu não gosto de fazer assim, tá? Eu não gosto, eu gosto de... As minhas caixas, eu embalo todas elas com esse papel pardo aqui. Aqui se chama papel pardo, que é esse tipo de papel aqui. Eu pago R$2,00 em cada papel. Dependendo do lugar, eu pago R$1,50, R$1,00 em cada folha, tá? E... Essa fita aqui eu uso, que essa daqui é transparente, também tem aquela marronzinha, mas eu gosto mais dessa daqui. Uma tesoura. E eu vou mostrar pra vocês como que eu embalo, ó. A cliente me comprou isso daqui, ó. Duas canequinhas. Aqui tem a ilumina de R$5,50, e tem a ilumina do dozadorzinho. Vou colocar aqui, vai ficar bem grande, ó. Vai balançar as coisas aqui dentro. O que é que eu vou fazer? Eu vou cortar. Gente, quando você não tiver uma caixa ideal, eu faço assim, gente. Quando eu vou enviar um determinado produto pra pessoa, eu sempre procuro, eu desembalo, eu tiro tudo do saquinho, a Stapel Web, coloco uma dentro da outra. Às vezes, dependendo, até tiro todas as tampas, coloco em um saquinho. Porque quanto menos, quanto menor a caixa, menor o frete também. Porque lá, eles pesam. Além de pesar, eles tiram a medida de tamanho, largura e altura. Então, assim, a primeira... Acho que foi a primeira ou foi a segunda vez que eu fui enviar pelo correio. Logo assim que eu comecei. Foi uma rifa que eu fiz, que foi daquele kit de sopeiras amarelo. Acho que era a Béa Páscoa que falaram. Que era aquelas sopeiras amarelas, né? A menina ganhou a rifa e eu, né? Era uma caixa desse tamanho e eu coloquei tudo lá dentro. As coisas ficaram balançando assim, ó. Não lembro pra que estado que fosse. Eu sei que eu paguei, acho que foi R$49,00. Ou foi R$50,00. R$45,00 ou foi R$50,00 de frete. Poderia ter pagado... Pago menos, poderia. Porque se eu tivesse feito do jeito que eu faço hoje, eu tivesse colocado uma sopeira dentro da outra, tivesse colocado em uma caixa menor, com certeza eu tinha pagado pelo menos uns R$30,00 de frete, R$25,00. Tinha economizado um dinheirinho aí, né? Porque quando é rifa, quem paga o frete sou eu. Eu que envio gratuitamente pra ganhadora. Então o que é que eu vou fazer aqui, ó? Como as coisas... Só essas pecinhas aqui... Opa! Só essas quatro pecinhas aqui... E eu não... Eu tenho caixa pequenininha aqui, só que não cabem essas peças aqui. A caixa é bem menor. O que é que eu vou fazer? Eu vou recortar. Eu já até fiz o cálculo aqui. Eu vou recortar a caixa. Gente, eu tô falando... É mostrando pra vocês a maneira que eu faço, tá? Não possa ser que vocês acham muito trabalhoso, mas eu gosto de fazer assim. Eu faço assim e é a maneira que eu... Que eu gosto de trabalhar, tá? Então vamos lá. Vou recortando aqui. Eu já tinha medido mais ou menos o tamanho das coisas aqui dentro. Então eu tô recortando a caixa aqui. Eu fui ao mercado hoje, já trouxe mais umas... Com as seis caixas, gente. Então vamos lá. Cortei a caixa, ó. Cortei. O que eu vou fazer aqui? Deixa eu tirar isso daqui. Era pra eu ter pegado a tesoura maior, mas tudo bem. Ó. Cortei, né? Vou fazer assim. Deixa eu tirar isso. As laterais aqui. Ó. Ficou só isso daqui, ó. Eu tirei essas outras duas partes daqui. Ficou só isso. Eu vou colocar aqui. Ó. Vou colocar uma dentro da outra. Vou colocar aqui certinho pra ver se vai caber. Olha, coube direitinho. As coisas da cliente. O que eu vou fazer agora? Eu vou, é... Passar a fita. Passar a fita aqui agora. Peraí, deixa eu arrumar aqui pra ficar mais firmezinha. Isso. Vou passar a fita. Opa, é no dente mesmo, tá, gente? Ó. Vou passar a fita agora. Em toda... Cadê a tesoura, meu Deus? Ai, perdi a tesoura, gente. Achei. Vou passar a fita aqui. Emendando. Aqui onde eu fiz o corte, tá? Agora, deixa eu achar novamente aqui. Gente, isso é horrível. Quando perde a pontinha aqui da... Da fita. Relevem aí, tá? A demora. Ai, achei. Aí, eu saio colando, gente. Saio colando aqui. Bem arrumadinho. Pra ficar bem firme, tá? Pra ficar bem firme mesmo. Eu só tô dando... Falando a maneira pra vocês de como que eu faço. Quando eu não tenho... Quando a peça é muito grande e eu não acho uma caixa. Ou quando a peça é muito pequena. E eu também não acho uma caixa muito pequena. Eu faço isso. Eu corto o... A caixa que eu tenho dentro de casa. E faço isso daqui. Tá? Pronto. Aí, ó. Tá vendo? Aí, o que eu vou fazer? Vou colocar agora... A encomendada da cliente. E aqui tá os brindezinhos dela. Aqui vai. Fecho aqui bonitinho. Passo mais fita aqui, ó. Desculpa o balanço, gente. Passei fita aqui. Passo mais uma fita aqui. Eu deixo bem... Pode até achar que é exagero, mas pra mim não é não. Eu gosto de deixar bem... Tá vendo, ó? Aí, ó. Tá vendo? Já fiz a caixa da cliente. Deixa eu colocar o nome dela aqui, senão eu até... É... Vou esquecer. É tanta caixa... Aí eu sempre, quando eu já deixo a caixa assim... Com a fitinha... Aí eu sempre coloco o nome da cliente aqui na caixa, porque... Senão eu não vou nem saber de quem que é essa caixa. Pronto. Aí o que é que eu faço agora? Do mesmo jeito eu faço... Essa daqui, ó. Já foi uma caixa idealzinha. Já fui no mercado, peguei. Aqui tem um... Aqui tem a caixa de feijão aqui dentro. Esse é o packzinho de arroz e feijão. Tem a caixa de feijão aqui dentro. Tem alguns brindes. E ainda tem um tamper snake. Aí eu coloquei aqui mais... Aí aqui eu coloco a caixa de arroz. Ó, tá aí. Coloquei a caixa de arroz. Coloquei o meu tamper snake. Pronto. O que é que eu vou fazer agora? Do mesmo jeito. Passar a fita... Toda a caixa. Antes de colocar o papel pardo, eu passo toda a fita de caixas. Tem gente que só coloca a caixa do avesso, passa a fita e pronto. Não, eu passo... Eu gosto de fazer assim mesmo. Passo a fita e ainda passo o papel pardo. Peraí que eu vou embalar uma caixa pra vocês com o papel pardo. Verem. Pronto. Aqui já tem uma caixa embaladinha. Já até tem o nome da clientezinha aqui em cima. Aí agora, ó, eu pego o meu papel pardo. Aqui tem três folhas. Eram as últimas três folhas que tinha lá na lojinha. Olha só. Desse tamanho aqui, ó. Tá vendo? Aí eu coloco aqui. Coloco a caixa da cliente. Colocar assim. E... Agora eu embalo. Deixa eu pegar uma coisinha de peso aqui, só pra me colocar aqui e passar a fita. Poderia economizar? Poderia. Porque era só colocar a caixa do avesso e pronto. Não ia precisar gastar dinheiro com o papel pardo. Mas, gente, eu gosto de fazer assim, sabe? Eu gosto de dar... Quando a caixa chegar na cliente, tá bem bonitinha, com a embalagem bem arrumadinha, sabe? Eu sempre fiz assim e eu gosto. Eu gosto, eu gosto mesmo. Deixa eu arrumar aqui. Você embala como você fosse embalar um papel de presente, gente. Olha aí, ó. Embaladinha. Deixa eu passar a fita aqui. Aí aqui você passa a fita bem... Em todas as algrinhas aqui. Eu gosto de passar bastante fita, bastante mesmo. Aí aqui eu passo mais um ponto. Pro outro lado. Opa! Gente, desculpa o barulho aí, mas eu queria mostrar do jeitinho que eu faço pra vocês, tá? Pronto. Deixa eu passar mais uma aqui no fundo. Pronto. E a minha caixa ficou assim, gente, ó. Olha que bonitinha. Não é bonitinha? Aí aqui, ó. Aqui eu coloco... Eu coloco com... Escrito mesmo, com a caneta, tá? Porque eu não tenho impressora pra tá fazendo os papelzinhos e colando aqui. Então eu coloco na escrita mesmo. Aqui eu coloco destinatário ou remetente. Quer dizer, aqui eu coloco remetente e aqui eu coloco destinatário. Pronto. Escrevo mesmo. Ah, gente. Agora os correios estão... Estão exigindo um papelzinho. Agora que você tem que, tipo, declarar o valor. Você preenche lá. Fala... Coloca o seu endereço, o endereço do cliente. Coloca quantas peças estão indo e mais ou menos o valor. Aí eles dobram lá e colam aqui junto com a caixa pra enviar pro cliente. Aí a caixa fica assim, ó. Tá vendo? Bem bonitinha. Eu gosto de embalar assim, com papelzinho parado. Todas as minhas caixas que eu envio é dessa maneira, tá? E eu... Pode ser besteira, mas não. Eu gosto de enviar assim, gente. Eu gosto mesmo e... E o vídeo foi esse. Foi... Não foi tão rápido, né? Mas eu espero que vocês tenham gostado, tá? Desse vídeo. Foi só pra mostrar mesmo pra vocês. Como tem gente que me pergunta. E assim ficou melhor de eu explicar, de mostrar pra vocês como que eu enviar a caixa do cliente. Aqui eu só coloco o meu nome, o endereço, o endereço do cliente. Vou no correio. E tá tudo certo. Eu envio. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixa o seu like. Se inscrevam no canal se você ainda não for inscrito. E ative o sininho também pra receber as próximas notificações. Um super beijo. Tchau. E até o próximo vídeo.